O slider DMS substitui o traveling sobre tripé com a vantagem de possuir um deslizamento mais preciso e suave. Possui duas versões, com trilhos de 1 ou 2 metros, ambas podendo ser montadas sobre um tripé, uma mesa ou diretamente sobre o chão. É indicado para câmeras até 4 kg. A câmera pode ser montada diretamente sobre o carrinho, utilizando-se uma base adaptadora ou sobre uma cabeça de tripé com interface de 100 mm. Na versão com 2 metros montada sobre tripé, devemos utilizar dois tripés de iluminação nas extremidades do trilho.